Boa tarde pessoal, estamos de volta com mais uma live, dando continuidade e concluindo as nossas reflexões sobre a paixão de Cristo, a semana da paixão, então dou bem-vindo a todos vocês, vamos aguardar aqui ainda mais alguns minutos, alguns instantes para que os outros contatos possam também acessar, pois bem, eu fico muito feliz de conseguir concluir esse percurso que foi proposto, e vocês sabem que não é fácil você fazer praticamente seis reflexões, uma após a outra, mas foi um desafio bom ao mesmo tempo, e que tive que dedicar bastante tempo, ainda bem que nós tínhamos tempo de sobra com essa quarentena, então espero que vocês tenham sido abençoados, tá certo? Então, vou fazer aqui uma breve recapitulação, na segunda-feira nós iniciamos com essa nossa proposta de realizar um quadro cubista desde vários pontos de vista da última semana de Jesus, a semana que a cristandade em todo o mundo chama de semana santa ou semana da paixão, nós refletimos sobre a traição, refletimos sobre o valor da amizade, refletimos sobre a última ceia, refletimos também sobre a morte de Jesus, e hoje nós refletiremos sobre a ressurreição, tá bom? E assim nós concluiremos essas breves reflexões. O texto que eu vou utilizar para a narração da ressurreição é o texto de Marcos 16, do versículo 1 ao 8, eu vou ler para vocês, tá bom? E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, bem cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, pois ele já ressuscitou e não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas, ide, dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Bem, pessoal, eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas eu vou passar rapidamente para vocês. Esse versículo 8 do Evangelho de Marcos, Marcos 16, o Evangelho de Marcos, a teologia vai nos afirmar que o Evangelho de Marcos contém dois finais, tem o final breve e o final longo. O que significa isso? É que os manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos, alguns deles não trazem dos versículos 9 ao versículo 20, e os manuscritos mais recentes do Evangelho de Marcos, eles trazem essa perícope textual. Então, os biblistas e a igreja, no decorrer de todos esses séculos, eles decidiram que, mesmo não sendo documentos antigos, mas documentos muito próximos de datação, então, para não haver dificuldade nenhuma, esse texto foi colocado, tá certo? Pois bem, mas isso aqui não é uma situação para a gente contestar o Evangelho, é somente que esse texto chegou a nós em duas partes, né? Pois bem, o relato da paixão vai nos dizer que no primeiro dia da semana, as mulheres vão até o sepulcro para concluir uma obra que elas haviam iniciado na sexta-feira. E que obra é essa? É o sepultamento de Jesus Cristo, né? Pois bem, eu vou fazer aqui uma pequena pausa, vou saudar aqui alguns irmãos que entraram agora, desejando Feliz Páscoa, tá certo? Então, Deus abençoe todos vocês, e eu peço que vocês possam me desculpar se eu não saudar ninguém, tá certo? Porque explicando, às vezes a pessoa esquece, tá certo? Pois bem, e essa live é somente para a gente refletir sobre a última semana de Jesus. Vamos lá. Sim, também eu pedi uma coisa para vocês, às vezes alguns irmãos fazem solicitação de participar da live, mas assim, essa live, como ela só tem uma hora de tempo, então assim, eu não adiciono os irmãos, porque se eu adicionar vocês, a coisa vai ficar bem cumprida, né? E às vezes tem pessoas que não podem ficar todo esse tempo e podem perder esse conteúdo da explicação da palavra, tá bom? Então, em um outro momento podemos fazer sim uma live e eu vou convidando vocês para participar, tá bom? Então, desde já me perdoem, tá bom? Pois bem, vamos fazer aqui uma análise do relato. Lembrando que a nossa proposta é pintar um quadro cubista. Então, se a nossa proposta é pintar um quadro cubista, então eu preciso pegar os vários pontos de vista, tá certo? Pois bem, o relato de Marcos é um relato muito objetivo e ele é um pouco pobre de detalhes, tá certo? Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 10, Mateus adiciona outros elementos na narrativa. Primeira coisa, Marcos diz que só foi Madalena. Mateus, pelo contrário, vai... não, desculpa, fiz confusão aqui. O texto de Marcos diz que foi Maria, Salomé e Madalena. O texto de Mateus vai tirar Salomé do relato e vai deixar somente Madalena e Maria, tá certo? Mateus também vai acrescentar que houve um terremoto antes que essas mulheres chegassem no sepulcro. E ao chegar no sepulcro, a pedra estava rolada, removida e tinha um anjo na porta do sepulcro, tá bom? E esse anjo fala o seguinte, que as mulheres não deveriam ter medo, porque ele não estava mais ali. E elas vão embora com uma mistura de sentimentos, de temor e de alegria, tá certo? Já o relato lucano, o relato de Lucas, vai dizer que as mulheres, ele não vai especificar nomes, né? Então elas vão até o sepulcro e encontram o sepulcro aberto e com dois jovens dentro dele. Aqui nós estamos no capítulo 24 de Lucas, versos 1 a 4. E um dos anjos faz uma pergunta, que essa pergunta é a pergunta que vai nos dirigir por essa reflexão, que é a pergunta, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aqui nós estamos no versículo 5 do capítulo 24 de Lucas, Então perceba que as mulheres, ao ouvir a mensagem do anjo, as mulheres se lembraram da pregação de Jesus e do anúncio da sua própria morte. Então elas vão até os discípulos, só que os discípulos não dão crédito ao testemunho das mulheres, porque era um relato confuso, uma mistura de vários sentimentos. Porém, Pedro, ao ouvir esse testemunho, Pedro corre para o sepulcro e percebe que aquilo que as mulheres estavam falando era realmente verdade. Quando nós vamos para o relato de João, capítulo 20, versículo de 1 a 10, João coloca alguns detalhes também importantes. Primeiro, diz que Maria Madalena foi sozinha para o sepulcro. E chegando no sepulcro, ela foi até Pedro e João à parte e conta esse relato, que encontrou o túmulo vazio e não estava lá o corpo de Cristo. Então, Pedro e João, que o autor do evangelho de João não vai se identificar, mas ele vai se identificar como aquele a quem Jesus amava. Então, João e Pedro fazem uma disputa e João entra primeiro no sepulcro e Pedro após ele. Só que Maria Madalena fica do lado de fora da sepultura, do sepulcro, a chorar. Enquanto ela estava chorando, Jesus Cristo se coloca diante dela e pergunta, mulher, por que choras? O que faz isso aqui? Então, aquele relato belíssimo do texto que vai dizer que ela pensava que tinham roubado o corpo de Cristo, e aquela coisa toda, né? Pois bem, então perceba que algumas pessoas podem afirmar que os evangelhos ou os evangelistas, eles estão se contradizendo, mas eles não estão se contradizendo. Os evangelistas estão expondo a ressurreição de Jesus desde o ponto de vista de cada pessoa. Por exemplo, o relato de Marcos vai dizer o ponto de vista do apóstolo Pedro e daquelas três mulheres. João vai mostrar somente o ponto de vista de Maria Madalena e assim sucessivamente. Então, cada evangelista apresenta a ressurreição desde o ponto de vista de uma testemunha diferente, uma testemunha ocular. Então, não são relatos que se contradizem, mas são relatos que se somam. Então, por isso que eu afirmo que é um quadro cubista, né? Porque cada um coloca o mesmo objeto, o mesmo personagem, que é Jesus Cristo, desde vários pontos de vista. Pois bem, fixada essa primeira parte, vamos entender uma coisa. A nossa reflexão de hoje vai falar especificamente sobre a ressurreição e o significado da ressurreição, tá certo? O que isso significa para nossas vidas, qual o significado disso para a igreja, não é? Qual o que é que muda em relação ao nosso entendimento. Então, nós vamos ver tudo isso. Alguns colegas estão entrando depois, então, sauda a todos. Pois bem, o primeiro ponto de vista que nós temos que entender aqui é o seguinte, o nosso primeiro ponto de reflexão. Aquela frase que o Evangelho de Lucas vai dizer, Por que vocês procuram entre os mortos o que vive, ou aquele que está vivo, ou o vivente? Não é isso? O que isso significa? Perceba que aquelas mulheres foram para o sepulcro concluir um velório, um funeral. Por quê? Porque o funeral de Jesus Cristo foi feito às pressas, porque a sexta-feira já estava próxima do sábado, e no sábado ninguém podia fazer atividade nenhuma. Então, repare que elas preparam as substâncias, os ungüentos, os perfumes, os óleos, e vão ungir o corpo de Cristo, preparar o corpo para um sepulcro, um funeral digno. Não é isso? O que acontece? Chegando lá, elas se deparam com aquela situação tremenda. O túmulo vazio, tem uma visão de um anjo. Agora, imagine como é que ficou o psicológico daquela gente. Nos dias anteriores, todo mundo fugiu e abandonou Cristo. Então, assim, quando Cristo foi para a cruz, algumas mulheres acompanharam, os demais apóstolos se esconderam na multidão, ou seja, ninguém fez nada para tentar proteger o mestre. Todos eles fugiram. E agora, de repente, as mulheres vão prestar uma última homenagem, e o que é que elas encontram? Um túmulo vazio. Ou seja, só faltava essa, roubaram o corpo de Jesus. Percebe? Então, veja a situação. Perceba o contexto daquela passagem. Quando nós vamos para João XX, perceba por que Maria Madalena, e também os demais discípulos, não perceberam Jesus de imediato. Por quê? Porque eles estavam com tantos problemas para pensar, que eles jamais poderiam pensar que ali era Jesus na frente deles. Por quê? Porque eles estavam pensando realmente que Jesus Cristo, o corpo tivesse sido furtado. Então, veja que coisa interessante. E quando nós olhamos para essa frase do anjo, por que vocês procuram entre os mortos o que vivem? Nós começamos a entender que a humanidade tem procurado um Cristo que é um Cristo morto. É um Cristo que não existe mais. Então, a teologia vai chamar esse Cristo, o servo sofredor, lá de Isaías 53, de o Cristo passiens. Isso aqui é a expressão latina que quer dizer o quê? O Cristo sofredor. Percebe? Então, a partir do momento que Cristo falou está consumado na cruz, a partir daquele momento, o servo sofredor de Isaías não existe mais. Ele já cumpriu o seu papel de redenção do mundo. Ele pagou, ele quitou a dívida do pecado do mundo. Percebe? Então, o Cristo que a humanidade busca, inclusive na busca teológica chamada de o Cristo histórico, esse Cristo não existe mais. A igreja comemora, relembra, óbvio, o nascimento de Jesus, o seu ministério, o seu exemplo. Mas perceba que esse Cristo passiens, o Cristo sofredor, ele é um exemplo, mas ele não existe mais. Nós vamos entender por que isso. Eu quero saudar aqui alguns irmãos específicos. Está certo? Deus abençoe todos vocês que entraram agora. Nós estamos refletindo sobre a ressurreição. E o texto base é Marcos 16, versículos de 1 a 8. Então, perceba que esse Jesus Cristo que está sendo pregado por algumas igrejas, por ONGs, por certos grupos sociais, esse Cristo que mais parece um líder político do que um redentor, esse Cristo não existe. Entende? Então, o Cristo que essas pessoas estão pregando é aquele mesmo Cristo que as mulheres buscavam no sepulcro e que o anjo responde Por que vocês procuram o que está vivo entre os mortos? Percebe? Então, você não vai encontrar Cristo na tradição, você não vai encontrar Cristo na cultura, você não vai encontrar Cristo nas suas convicções. Porque esse Cristo, o servo sofredor, ele já não existe mais. Tá bom? Pois bem, e quando eu afirmo isso, eu não estou afirmando isso de cabeça minha. Existe um texto lá em 2 Coríntios 2, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte, Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Percebe? Então, como assim? Então, qual é esse Cristo que nós conhecemos? É o mesmo Cristo que Paulo vê na entrada de Damasco, que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E é o mesmo Cristo que o apóstolo João, o apóstolo amado, vê lá na revelação do Apocalipse e cai por terra, porque ele não reconhece o Cristo que está ali diante dele. Porque quando o Cristo se vira para João, o João cai como que morto. E o próprio Cristo foi que levantou a João. Então, esse Cristo que nós conhecemos agora, o Cristo após a ressurreição, ele é chamado de o Cristo triunfante. É o Christus triunfans, da expressão latina da teologia. O que isso significa? É o Cristo que derrotou a morte. É o Cristo que venceu o pecado. É o Cristo que, quando afirma está consumado, ele conclui plenamente todo o plano divino elaborado antes da fundação de todos os séculos. Antes da fundação do criado, do mundo. Percebe? Então, o Cristo que nós conhecemos hoje não é mais o Cristo sofredor. O Cristo sofredor que é anunciado na ceia, na Eucaristia, esse Cristo é o nosso Salvador, aquele que sofreu pelos nossos pecados. Mas o Cristo a quem nós servimos hoje não é esse Cristo sofredor, o Cristo pregado na cruz. É o Cristo que triunfou sobre a cruz. Percebe? Então, esse é o significado também da Páscoa e da expressão do anjo. Por que buscais entre os mortos o que está vivo? Fazer uma pequena pausa. Vocês têm alguma colocação? Alguma pergunta? Bem, então, sabendo que esse Cristo sofredor ele não existe mais, mas ele deixou testemunhado que ele cumpriu todas as coisas e falou está consumado e que agora é o Cristo triunfante, não é isso? O Cristo que nós estamos pregando ao mundo é o Cristo que a teologia vai chamar de Christus Pantocrator. O que isso significa? É o Cristo todo poderoso. Lembra do Evangelho de Mateus 28 que aqui Jesus Cristo diz eis que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, toda a autoridade do cosmo, a onipotência está sobre os ombros de Jesus Cristo. Então, esse é o Cristo Pantocrator, ou seja, o todo poderoso. Então, esse é o Cristo que João vai descrever em Apocalipse como o Senhor dos senhores, que está inclusive tatuado na sua coxa. Então, esse Cristo que nós pregamos hoje não é mais um Cristo que sofre, mas é o Cristo que venceu e que tem toda a autoridade debaixo dele mesmo. O pastor Júnior escreveu É isso mesmo, Júnior. Aquela canção O Rosto de Cristo explica isso. Então, a inspiração do pintor é uma inspiração que lembra o Cristo sofredor, mas nós não conhecemos mais Cristo dessa forma. O Cristo que nós servimos e anunciamos é o Cristo que venceu e é o Cristo que tem todo o poder, tem toda a autoridade. Percebe? Pois bem, quando nós olhamos para essa situação, vamos agora para aquela frase que Jesus Cristo mesmo fala para Maria Magdalena. que Jesus Cristo pergunta assim, Mulher, por que choras? Veja bem, veja como é interessante, interessantíssimo por assim dizer, o plano divino. A primeira mulher ela traz uma notícia para o seu marido. qual é a notícia que essa mulher traz? Olha o fruto que eu trago para você. Ou seja, em poucas palavras, a mulher traz a condenação, o fruto da perdição e entrega ao homem. Essa era a sua grande notícia. Ou seja, através da mesma mulher caída na sua descendência, Deus levanta Maria e introduz a salvação no mundo. Ou seja, através da mesma raça humana caída, Deus introduz a salvação. E essa salvação na figura de Maria não é mais aquela figura de desejar ser e ter o conhecimento igual a Deus. Não é isso? Mas em Maria qual é o significado? Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Ou seja, então, aqui a coisa começa a mudar. Ou seja, pela mulher o homem cai, mas pela mesma mulher Deus proporciona a salvação. E quando nós vamos para Maria Madalena chorando na frente do sepulcro e aqueles relatos das mulheres indo até os apóstolos, perceba que a mulher não está mais trazendo um fruto de condenação. A notícia que a mulher traz para aqueles homens não é mais a notícia de sereis que nem Deus, o conhecimento do bem e do mal, mas é o conhecimento de que? Eis que faço nova todas as coisas. Então, não é mais necessário chorar, porque o peso da condenação do Éden em Cristo foi cravado na cruz e agora as mulheres junto com os discípulos são portadores de um fruto de salvação. Não é mais um fruto para a morte, mas é o fruto para a transformação da humanidade. Veja que coisa interessante que a palavra de Deus ensina na ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando Cristo fala, mulher, porque choras, Cristo está dizendo, olha, essa situação de luto, essa situação de condenação eterna, ela foi superada. A partir de agora, são eis que faço novas todas as coisas. Percebe? Então, a partir de agora, quando Jesus Cristo vai lá no capítulo 28 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, ele diz, ide por todo mundo pregando a boa nova a toda criatura. Quem crer que foi batizado será salvo. Não é isso? Então, a partir de agora, nós somos mensageiros e testemunhas viventes da obra do Cristo triunfante, que primeiro foi sofredor. Vamos fazer um reassunto. Primeiro, nós temos o Cristo humilhado, ou seja, o Cristo que abandona sua glória e se encarna como um homem. Segunda coisa, esse Cristo sofre, o servo sofredor, leva todas as culpas sobre si. depois esse Cristo triunfa, falando de estar consumado, ressuscita e é assunto ao céu como o Cristo Todo-Poderoso. Então, essa é a mensagem, essa é a boa notícia que nós, a partir de agora, se não estamos fazendo, vamos fazer. Pregar o Cristo ressuscitado, o Cristo Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores para a salvação do mundo e dizer, vocês não precisam mais procurar entre os mortos aquele que está vivo, porque ele pode viver também e governar o seu coração e a sua vida. Então, desse modo, nós concluímos a nossa reflexão na Semana Santa, tá certo? Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de falar com vocês, de transmitir essas palavras, essas breves e humildes palavras, e peço que vocês continuem em oração respeitando as medidas das autoridades nessa quarentena e muito em breve e muito em breve tenham certeza que nós como cristãos, a igreja, colherá muitos frutos dessa situação, tá certo? De pessoas que retornarão à fé e pessoas que aceitarão a fé através do testemunho de vocês, através do testemunho do Cristo vencedor, o Cristo Todo-Poderoso. Então, Deus abençoe, um ótimo final de tarde, uma boa noite e uma ótima semana. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.